Olá, está começando agora mais um News e Negócios e aqui você sabe, né? Sempre você fica por dentro do universo do empreendedorismo e também do Sebrae. E olha, o empresário de lajes, Dmitri Dimi Arruda, é o grande vencedor da segunda edição do reality show catarinense Sebrae Desafia e ele vai receber R$ 90 mil em aceleração para a empresa dele e R$ 10 mil em dinheiro também para ele. Na final, ele enfrentou a Carla Rodem de Joinville, mas no total foram oito participantes que a cada semana deixavam o programa por ter uma menor pontuação. A disputa é justamente para estimular o empreendedorismo, a inovação e a competitividade das micro e pequenas empresas catarinenses, testando as habilidades de gestão, administração, visão e crescimento também no mercado dos empresários. Durante as provas, que duraram dois meses, os participantes foram acompanhados por consultores do Sebrae Santa Catarina, que trouxeram dicas valiosas sobre gestão empresarial. E vamos falar agora sobre empreendedorismo feminino aqui em Santa Catarina, porque o movimento é celebrado mundialmente neste mês de novembro. A data, claro, você deve saber, foi criada em 2014 pela ONU para incentivar o protagonismo das mulheres à frente dos seus negócios. E mesmo com a pandemia, no Brasil, o número de empreendedoras aumentou 41%, superando até o número de homens, que foi de 22% nesse mesmo período. Em Santa Catarina, quatro em cada dez empreendedoras respondem sozinhas pela renda familiar. É verdade. E metade delas são mães e têm, em média, 1,8 filhos. 1,8 filhos, claro, dentro de uma média, né? A maioria é casada no civil e aproximadamente 19% são separadas ou então divorciadas. Mais informações você acessa nesse link que está aparecendo aqui embaixo na sua tela na pesquisa que foi feita pelo Sebrae. E agora a gente vai para Caibi, no oeste do estado, para falar sobre uma ampla programação artística e cultural, hein? Porque teve muita luz e magia que marcaram a abertura do Natal da cidade, que segue até o dia 6 de janeiro. O grande desfile do município contou com mais de 200 pessoas e show também da banda Sabor do Som. A programação segue nas sextas-feiras, sábados e também nos domingos, hein? O Papai Noel desembarcou até na cidade no fim de semana com a apresentação gospel e também o show com Josué. E no dia 9 de dezembro vai ter a apresentação das APAES na região, né? A partir das 8 horas da noite. E para fechar, claro, com chave de ouro, o Doce Natal de Caibi vai contar com um sorteio da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, né? Da cidade, através do Compra Premiada e vai ser no dia 29 de dezembro. Então, muito boa sorte para quem está participando. E o município de Irineópolis, na região norte aqui do estado, foi considerada a terceira cidade mais ágil de Santa Catarina e também a vigésima primeira do Brasil para a abertura de empresas. Exatamente. Fizeram mais rápido, né? O processo. Os dados são do ranking do painel Mapa de Empresas do Ministério da Economia. E para você ter uma ideia, no município o tempo médio de registro de empresa é de apenas seis minutos. Já pensou se abrir uma empresa só em seis minutos? É considerado aí o terceiro melhor tempo entre as cidades catarinenses. O primeiro e o segundo colocado no ranking são Caibi e Lontras. Agora se liga nessas dicas. A gente vai te ajudar a tornar a sua vitrine mais atrativa e automaticamente, claro, a vender mais, né? Você sabia que a exposição aí dos seus produtos transmite a imagem da sua empresa ao consumidor? Pois é. Então isso quer dizer que a vitrine aí da sua loja ou do seu comércio deve, claro, respeitar e despertar também a atenção dos clientes e passar, claro, a credibilidade que você deseja. Então primeiro você precisa começar com um bom planejamento de ações e com isso você vai garantir que toda a montagem aí do processo aconteça de forma organizada e também sem falhas, né? É necessário, por exemplo, ainda ter a harmonização das peças, apresentar também os preços e cuidar com os excessos, hein? E claro, você não pode esquecer também da periodicidade. Acesse então o site do SEBRAE Santa Catarina e confira todas as dicas para aumentar as suas vendas. E oito catarinenses participaram do terceiro congresso mundial de destinos turísticos inteligentes na Espanha, lá na Europa. Entre eles estava o prefeito de Anchieta, no oeste do estado, que trocou experiência com municípios que são referências nesse segmento. A missão internacional foi oportunizada pelo programa Cidade Empreendedora de Anchieta, em parceria, claro, com o SEBRAE. Além de ter sido a sede do evento, a cidade de Valência, na Espanha, foi eleita também a Capital Europeia do Turismo Inteligente 2022, por um júri especial da Comissão Europeia, que é especializada em acessibilidade, sustentabilidade, digitalização, patrimônio cultural e também criatividade. E você sabe como desenvolver um comportamento empreendedor? Então, olha só, se prepare, porque eu vou te dar algumas dicas, hein? Valiosas. É preciso, pelo menos, promover mudanças em processos e equipes também, através da inovação, e, claro, realizar alguns planos para poder transformar qualquer tipo de ambiente. E você não pode se esquecer também de que é necessário sair da zona de conforto, colocar em prática, por exemplo, novas ideias e enxergar oportunidades. Lembre-se também das principais características do comportamento empreendedor, que é ter persistência, iniciativa, criatividade, comprometimento e também muita autoconfiança. Você tem que acreditar no seu negócio. Além, claro, de foco nos resultados. No site do SEBRAE, Santa Catarina, você pode, então, conferir essas e muitas outras dicas sobre esse assunto. O News e Negócios fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá! O News e Negócios fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. O News e Negócios fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. O News e Negócios fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. O News e Negócios fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Obrigado.